O projeto se manteve no Palácio das Artes até 2009, o ano passado, o projeto completou 10 anos, agora o nosso espaço das textas poéticas é a Casa Una, Centro de Cultura mesmo. Os mais diferentes poetas de Belo Horizonte, de Minas Gerais e praticamente em todos os estados do Brasil e do exterior, é um projeto aberto de nós nos reumanizarmos, de olharmos para nós. Não há toque a poesia é um estêvio da vida, daquilo que pensamos, sonhamos, que queremos ser, dos nossos conflitos, e a cada edição trouxe, mas também, Ferreira Goulart e Tevejo, de transformar em um poético de 2010. Em Imagem da Palavra de hoje, você conhece o trabalho do mineiro Vilmar Silva de Andrade, um dos maiores ativistas pró-poesia do Brasil. O Imagem da Palavra já está no ar. E que diferença entre os textos poéticos e o Café no Poço? O texto poético é convidado, ele é a estrela da apresentação dele, que é o barrio, vai performar, não se retrieverá-lo pela sua arte. Ao longo da sua apresentação, ele pode comentar de uma forma livre, sobre o que ele disser na sua obra. A diferença é que o Café com poesia acontece no Museu das Minas Gerais e tem edições mensais. E no Café com Poesia, algumas edições eu tenho convidados, mas sou eu quem falo, interpreto os poemas e comento sobre a obra do autor de cada edição. Que não houve esse momento de descobrimento nesse Brasil inteiro. E algo sempre aconteceu em mim. Desde criança. Eu venho de uma família de Tiagra. Hoje ela é objeto de leitura, de performance, de comentários aqui no Museu das Menas. Toda a minha família, toda a minha família, eu tenho esse mundo. Eu sou poeta, curador, reformer e me apresento sempre aqui no Café com Poesia, trazendo dessa vez a poesia concreta. No Café com Poesia, digamos que eu me apresento mais artisticamente sobre outros autores. Não lendo, não por algumas minhas coisas, mas autores que são objeto de cada edição. E terços poéticos convidados lá em cada edição. Mas você ordena. Eu ordeno o projeto na minha pedagogia e produção. Foi um projeto pensado, idealizado por mim. Eu criei um projeto de teatro Minas Gerais em diálogo frontal e produzimos vários espetáculos de clássicos de teatro brasileiro. Muitos espetáculos, muitas peças escritas e dirigidas por mim. O Portuguesia, esse projeto, eu viajava aqui, apresentando esse espetáculo. Praticamente mil páginas, que é o primeiro volume do Triângulo Mineiro e do Alto Paraná. Foi uma grande experiência nessa pré-adolescência e adolescência de cada um desses cento de autores. Você tinha que multiplicar em escritor, em produtor, em ator, em Brasil, nomeadamente em Minas Gerais. Eu viajei a esses países e gravei logo com esses poetas. Paralelamente a isso, sempre foi esse ruído, essa queda para ter os mais diferentes espaços. Eu acho que é a nossa língua portuguesa, eu fui atingindo uma fase mais madura, mais consciência eu fui tendo de que a poesia era melhor realizada por mim durante as minhas viagens. E como é que você se relaciona com a palavra poética, como perfora? Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua contar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever contando os feitos de mulheres e de homens no meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falaria em crioulo? Mas que sinais deixar aos netos do nosso setor? Eu terei que falar nesta língua lusa, e eu sem arte nem musa, mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso setor. Entre o mundo, evitarei a minha mensagem, que de boca em boca fará a sua viagem. Deixarei o recado num progaminho, nesta língua lusa que mal entende. E no caminho da vida, os netos e herdeiros sabrão quem somos. A nossa língua está entretizada ao extremo, materializada quanto da linguagem, os poemas, quanto também da possibilidade de imagens. E você acha que o futuro da língua portuguesa, sorri brilhante, eu mesmo, o criador, o poeta, E você conseguiu levar esse sorriso para o rádio, a poesia? Pode ser que em 2009, em 2008, eu conheci o grande do sul, o poder dos poetas argentinos, e eles vieram para cá, E nós começamos na rádio da Universidade Federal de Minas Gerais, E economicamente falando, a língua portuguesa, no Brasil, ou os outros países de língua portuguesa, eu acho que, hoje, a possibilidade de... Pinta mais, pinta mais, com verde, pinta com verde, pinta com verde, pinta com verde, cataguases, cataguases, Os Andrades não escrevem mais, com terra, roxa, não, escrevem com tinta verde, cataguases. Em 2009, começamos o programa, um programa semanal, que tem como medula, exatamente, autores da atualidade, E o Brasil reinventou a língua portuguesa, se não existisse o Brasil, os outros países de língua portuguesa, Hoje, estariam ainda em uma situação ainda mais delicada. Agora, é preciso que o Brasil tenha estadistas e pessoas suficientemente capazes para entender o que nós precisamos. Não diria experimental, porque essa palavra é muito gasta, mas de algo que tenha energia, que tenha sinergia, que seja orgânico até. E recebeu um prêmio em 2010. E recebeu, em 2010, o prêmio Roquete Cruz da Associação das Rádios do Brasil e do Minc. Foi um prêmio muito importante, porque nós não imaginávamos que um programa absolutamente inaugural, irreverente, inusitado, pudesse ganhar um prêmio. Sim, porque a poesia lida é diferente da poesia ouvida, não é? Por isso aí, a poesia é no rádio, com recursos sonoros que o rádio traz também, não é? É, exatamente. Então, assim, essa arte, ela vai se multiplicando, ela vai se hibridizando cada vez mais. E o Tropofonia tem essa proposta de hibridizar exatamente a palavra através do som, experimentar outras possibilidades de dizer a palavra, de dizer a poesia, portanto. Menino do campo, te faço conviva, digo que a palavra que escrevo é origem, invento gaivotas no sertão, ilha é meu corpo, te encontro ao teu aqui. Longe, após o inverno da tempestade, ver do amálgama da pampulha, veleiro. Arco-íris que choram de solidão, eu agora em quadro e celeste, anjo de fogo, eu, espelho d'água, Narcísio e Orfeu, flotas e flores, pássaros teu, cais e flora. E você bate em outra área também, que é da performance semanal, né? Com as Terças Poéticas. É, o projeto Terças Poéticas, Gugu, é um projeto que surgiu em 2005, a estreia aconteceu no dia 5 de julho de 2005, nos Jardins Internos do Palácio das Artes. O projeto se manteve no Palácio das Artes até 2009. O ano passado, o projeto completou 10 anos, agora o nosso espaço das Terças Poéticas é a Casa Una Centro de Cultura. É os mais diferentes poetas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de praticamente todos os estados do Brasil, do exterior. E é um projeto aberto exatamente a esse cruzamento de linguagens. E há um cruzamento também geracional, seja poetas anônimos ou poetas muito conhecidos, reconhecidos, brasileiros ou não. E a cada edição trouxe... Ferreira Goulart. Ferreira Goulart esteve duas vezes nas Terças Poéticas. Em 2010, ele tinha acabado de receber naquela época o Prêmio Camões, que é um dos maiores prêmios de língua portuguesa. E ele voltou o ano passado, agora que ele é imortal, voltou para celebrar conosco os 10 anos das Terças Poéticas. E que diferença há entre o Terças Poéticas e o Café com Poesia? Em Terças Poéticas, o convidado, ele é a estrela da apresentação. É ele quem vai ler, vai performar, mostra seus vídeos de poesia, vai mostrar sua arte. Ao longo da sua apresentação, ele pode comentar de uma forma livre sobre o que ele quiser na sua obra. A diferença é que o Café com Poesia acontece no Museu das Minas do Metal e tem edições mensais. E no Café com Poesia, algumas edições eu tenho convidados, mas sou eu quem falo, quem interpreta os poemas e comento sobre a obra do autor de cada edição ou dos autores. Poesia concreta. Hoje ela é objeto de leitura, de performance, de comentários aqui no Museu das Minas do Metal, no Café com Poesia. Eu, Vilmar Silva, sou poeta, curador, performer e me apresento sempre aqui no Café com Poesia, trazendo dessa vez a poesia concreta. No Café com Poesia, digamos que eu me apresento mais artisticamente sobre outros autores, não lendo naturalmente as minhas coisas, mas autores que são objeto de cada edição. E os textos poéticos convidados fazem as edições. Mas você coordena? Eu coordeno, o projeto tem a minha curadoria em produção, foi um projeto pensado, idealizado por mim. Eu acho que é um projeto que colocou Minas Gerais em diálogo frontal com o que existe de melhor no Brasil e no mundo. E explica pra gente o que é o projeto Portuguesia. O Portuguesia é esse projeto, esse livro aqui, imenso, praticamente mil páginas, que é o primeiro volume desse projeto, em que é um projeto de pesquisa de poesia de língua portuguesa. Nesse primeiro volume tem aqui cinco poemas de cada um desses 101 autores, autores de Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Brasil, nomeadamente Minas Gerais. Eu viajei a esses países, gravei em loco com esses poetas, performances, leituras, intervenções, os mais diferentes espaços. Ou seja, é a nossa língua portuguesa, hibridizada, pluralizada, as muitas línguas portuguesas que existem. Tem o DVD, que são as gravações em loco realizadas por mim durante as minhas viagens. São as performances, as leituras que esses poetas fizeram nos mais diferentes lugares. Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua contar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever contando os feitos de mulheres e de homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo? Mas que sinais deixar aos netos do nosso século? Ou terei que falar nesta língua lusa? E eu, sem arte nem musa, mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século? Em crioulo, gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará a sua viagem. Deixarei o recado num pergaminho, nesta língua lusa que mal entendo. E no caminho da vida, os netos e herdeiros sabrão quem fomos. A nossa língua está hibridizada ao extremo, tanto do ponto de vista da linguagem dos poemas, quanto também da possibilidade de imagem e de som. E você acha que o futuro da língua portuguesa sorri brilhante? Eu acho que isso é o que vai determinar esse sorriso, não é exatamente a nossa língua. Todas as línguas que determinam a grandeza ou a hegemonia de uma língua é o poder social, econômico, político, que um país ocupa no globo. Se o Brasil crescer economicamente falando, a língua portuguesa, o Brasil ou os outros países de língua portuguesa. Eu acho que hoje a possibilidade que eu vejo é exatamente a possibilidade do Brasil crescer e ampliar as divisas econômicas. Se isso acontecer, naturalmente a língua portuguesa. O Brasil já transformou, já tropicalizou a língua portuguesa. Eu tenho a impressão que falamos uma outra língua. Os 200 milhões de brasileiros que falam português deram peso para a língua portuguesa, não é? Quando deram peso à língua portuguesa, eu costumo pensar que o Brasil reinventou a língua portuguesa. Se não existisse o Brasil, os outros países de língua portuguesa hoje estariam em situação ainda mais delicada, não é? Agora é preciso que o Brasil tenha estadistas e pessoas suficientemente capazes para entender o que nós precisamos. Nós precisamos de um país justo. Nós precisamos de um país que se tornou a língua portuguesa.